Olá, no entrevista à SMC de hoje, nós vamos falar sobre o LOAS, a lei orgânica da assistência social. Eu estou aqui com o Paulo José Zanetti, vice-presidente do Sindinap, o Sindicato Nacional dos Aposentados, que vai falar mais sobre o assunto. Lá, Zanetti, de forma resumida, o que é o LOAS? Bom, é dever do Estado e direito do cidadão esse benefício da lei orgânica de assistência social. Ela propicia às pessoas, aos idosos com mais de 67 anos, o pagamento de um salário mínimo, desde que, comprovadamente, ele não tenha condição de prover o seu sustento. Só poderá receber o LOAS se, na sua família, não tiver ninguém também que tenha renda superior a um quarto do salário mínimo, ou seja, R$ 127,50. Então, se ele não tiver esses recursos, o Estado, então, proporciona a ele o recebimento de um salário mínimo no valor hoje de R$ 510. É uma informação muito importante para os aposentados que precisam desse benefício. Às vezes, o aposentado não sabe. Então, é importante até a divulgação desse benefício. Eu não diria aposentado, eu diria o idoso, porque para a pessoa receber o LOAS, ele não pode ter qualquer outro tipo de benefício. Então, às vezes, muita gente, como você falou, está sem recurso nenhum, não recebe nada, não é aposentado e não sabe desse direito. Então, se as pessoas que se encontrem nessa situação não tiverem recursos de sobrevivência, poderão procurar junto ao INSS o pagamento, então, desse benefício, que vai minimizar o seu sofrimento. Voltando a dizer, se tem que comprovar uma situação de miserabilidade absoluta, não ter condições nenhuma, nem que a sua família o proporcione. Certo. O LOAS também, além dos idosos, ele envolve as crianças carentes... A maternidade, as crianças carentes e também muito a pessoa portadora da deficiência. Certo. E essas pessoas, então, também, muita gente não sabe disso. Infelizmente, nesse país e em todo o mundo, nós temos muitas pessoas com necessidades especiais e não sabem desse direito. Então, as pessoas que se encontram nessa situação poderão procurar o INSS e requerer esse benefício. Volto a dizer, pelo menos, se não vai resolver, vai minimizar o problema que essas pessoas trazem às suas famílias. Esse assunto, inclusive, foi debatido na última reunião, no último curso do CIDNAP, realizado lá no formário em Guaraquiçaba, né, Zanetti? Exatamente. Porque nós precisamos esclarecer a sociedade sobre os seus direitos. Muita gente não sabe. Inclusive, acho que as pessoas que participaram do curso saíram completamente convencidos da importância desse benefício para todo cidadão brasileiro. Então, aquilo que o nosso presidente falou, que ninguém nesse país deixará de receber um salário mínimo, então, é quase que uma verdade. Então, desde que a pessoa prove que não tem a condição de se sobreviver por seus próprios recursos, então, o Estado, como sua obrigação, vai proporcionar a ele o recebimento de um salário mínimo. Certo. Zanetti, mais informações sobre o LOAS, na internet, por telefone? As pessoas interessadas poderão acessar o site www.previdencia.gov.br, ou ainda o telefone 135, ou se dirigir a qualquer agência do INSS que tem um setor especializado de assistência social, que dará todas as informações aos interessados. Então, só reforçando o recado aqui, na internet, www.previdencia.gov.br. Tá, e pelo telefone 135. Exatamente. Tá ok, Zanetti, muito obrigado pela sua colaboração. O Entrevista SMC de hoje fica por aqui, e até mais. Ok. Tchau, tchau. Tchau!